No movimento rápido que estava à vista, desapareceu atrás dos punhos fechados do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida. Uma luz vermelha, redonda, num semáforo. Estou cego, estou cego, repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro. E as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-as. Nada, é como se estivesse no meio de um nevoeiro. Por que é que não andamos? Perguntou. O sinal está no vermelho, respondeu o outro. Ah, fez o cego e pôs-se a chorar outra vez. A partir de agora, deixara de poder saber quando o sinal estava vermelho. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti